Olá, meu nome é Rafael Carneiro e eu venho convidar todos ao segundo congresso do Espiritismo.net É um evento online que ocorrerá entre os dias 3 e 5 de dezembro e terá como tema central Mediunidade, a ciência e o espírito Eu sou um dos que apresentarão o trabalho no dia Para terem mais informações basta acessar o site ou o Instagram do Espiritismo.net Espero todos lá no dia Obrigado Obrigado